Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Citroën C3 1.4 com motor aquecendo, que pode ser isso, como solucionar o problema Lembrando pessoal que essa dica aí vai servir para toda a linha Citroën, tá certo? Citroën C3, C3 Picasso, C4, C4 Palace, Aircross, toda a linha Citroën sem exceção e com qualquer motorização Lembrando que esse carro que eu estou com ele aqui, como eu já falei, torna a falar É um C3 motor 1.4, 8 válvulas, o ano dele é 2006, tá certo? E ele está com esse problema de aquecimento Eu já identifiquei por onde é o problema, tá? E eu vou mostrar para vocês onde é e como solucionar, tá certo? Mas eu também vou fazer como de costume, né? Para quem já acompanha o canal sabe que eu sempre procuro mostrar, falar e dar dicas de vários componentes Que possivelmente façam aí o sintoma, tá certo? Então, o motor está aquecendo no seu carro, você percebeu que o motor está aquecendo Então, algumas verificações você precisa fazer ou checar alguns componentes, tá? Até você chegar aí no real problema Então, vamos lá Primeira coisa, tá pessoal? Se você percebeu aí que está andando aí com o seu carro E percebeu que o seu carro, de repente, ficou piscando a luz lá no painel de data e temperatura Que é o desenho, tá? O formato de um termômetrozinho vermelhinho mergulhado dentro da água Ou seja, se o carro tem ponteiro da temperatura ali Na forma analógica, né? Se ele marca com o ponteiro e o ponteiro subiu da temperatura Então, o que acontece? Primeira coisa Pare o carro num lugar seguro, tá? O local seguro, mais próximo possível Um posto de gasolina Ou perto de lugares movimentados Onde tem pessoas, né? Pra você não ficar ali exposto, né? Então, pare o seu carro num lugar o mais seguro possível E o mais próximo possível, tá? Parou o carro Desliga o motor Espera esfriar Isso vai levar em média aí uns 30 minutos Aproximadamente 30, 40 minutos Você já vai conseguir aí fazer a primeira verificação Que seria verificar o nível, né? Do líquido de arrefecimento Pra verificar, não precisa nem esperar o motor esfriar Você abrindo o capô do carro Tá? Se o reservatório não estiver tão sujo Tão ferrujado, né? Porque tem muitos proprietários que Não trocam aditivos Não fazem manutenção Não fazem revisões Então, o que é que acontece? O reservatório vai estar muito sujo Ao ponto de você nem conseguir ver o nível de Do líquido de arrefecimento Nesses casos, você vai ter que esperar o motor realmente esfriado Em 30, 40 minutos Pra você conseguir abrir a tampa E verificar por dentro Se tem água ou não Se tem líquido de arrefecimento ou não Tá bom? Mas se o seu reservatório for limpinho Tudo organizadinho, bonitinho Dê pra ver o nível Então, com o motor quente ainda Você consegue verificar O nível do líquido de arrefecimento Perceba aqui Esse reservatório aqui Tá bem sujinho Mas ainda dá pra ver, tá? Perceba que ele tem o nível mínimo Na pontinha aqui dessa seta E ele tem o nível máximo, tá bom? Na pontinha dessa outra seta aqui Dá pra ver aqui, tá? Na ponta da minha unha, pessoal Dá pra ver Que ele está no nível Tá bom? Eu vou tentar balançar o carro aqui Percebam aí A água balançando O líquido balançando Tá bom? Então ele está aqui próximo do máximo Esse aqui está no nível Beleza? Percebam também aqui, tá pessoal? Que esse reservatório Já está todo sujo De aditivo marca Como se o aditivo Estivesse vazando Aqui pela tampa Já já a gente vai comentar Um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeira coisa Verifique o nível Do líquido do arrefecimento Se o seu carro Estiver com o líquido baixo Tá? Lógico Você já esperou o motor Esfriar 30, 40 minutos Então você vai abrir E você vai completar O nível da água Tá bom? Se o motor estiver quente Espera esfriar Pra poder abrir a tampa Porque senão ele pode jogar água E você sofrer queimaduras, tá? Sofrer um acidente Então por isso a importância De esperar esfriar Tá bom? Então abriu o reservatório Verificou que está O nível baixo Completa a água Completa o líquido Do arrefecimento, tá? Lógico Provavelmente você não vai ter Água desmineralizada Dentro do seu carro Então você compra aí Uma água mineral Num lugar mais próximo Se tiver Completa com água mineral Se não tiver arranjo Água de torneira Água de rio Qualquer tipo de água Né? Pra apenas Completar o nível Pra você conseguir chegar Na oficina mais próxima Tá certo? Na oficina de confiança sua No mecânico de confiança Tá bom? Quando você completar o nível Você já verifica Se na parte de baixo do carro Tá vazando água Tá gente? Nunca caia nesse erro aí De completar a água Fechar a tampa Tá? Funcionar o motor do carro E ir embora Não façam isso Porque ele pode ter Um grande vazamento De líquido de arrefecimento Por algum ponto E você não tá vendo E aí você Dá um outro aquecimento No motor do carro Tá? E às vezes acontece Até de dar um aquecimento No lugar Assim Bem mais esquisito No lugar Bem mais perigoso No lugar Que não vai ter Socorro próximo Do lugar Até que não pega A área de celular Né? Sinal de celular Para não correr esse risco Pequenos percursos Se baixar mais um pouquinho Se baixou mais um pouquinho Depois que a bomba de água Começou a funcionar Você completa Coloca no nível máximo Tá certo? Fechou a tampa Fecha o capô E vai imediatamente Para uma oficina De confesso sua Tá bom? Primeiro ponto de verificação É o que tá O seu alcance É isso aí Se o sistema Tiver tudo ok Não tem vazamento De água O líquido Tá no nível E o carro aqueceu Então pode ser o que? Ou bomba de água Que quebrou Tá certo? A bomba de água Ela pode ter Quebrado a hélice Soltado o rotor Se esfarelado Se despedaçado A hélice Né? Pelo tempo de uso Às vezes até Por falta de aditivo mesmo Então ela solta a hélice E aí ela não faz A água circular E aí o carro aquece Tá certo? Isso aí não vai tá No seu alcance Não vai tá Não vai ter como Você resolver na estrada De fato Você vai ter que esperar O carro esfriar Um pouco Esfriar totalmente Tá certo? Se deslocar Para um lugar mais seguro Né? O percurso aí O mais próximo possível E ir observando A temperatura Toda vez que você Vê que ele vai aquecer Você para o carro Tá certo? Até chegar num lugar Que você consiga ligar Que tenha sinal De celular Para você ligar Para o reboque Mais próximo Para alguém Tá certo? Para fazer o socorro Né? Porque o certo Que fez isso É colocar o carro No reboque Não é nem arriscar Funcionar o motor E tá dando Aquecimento do motor É chamar o reboque Tá certo? Mas se não tem Se você tem Possibilidade Impossibilidade De chamar esse reboque Se tá num lugar Que não pega Sinal de celular Então você pode Tentar isso Que eu tô falando Tá? Se desloca Um pouco mais Né? E quando vê Que a temperatura USB para O carro Despera O motor esfriar Se desloca Outro um pouquinho mais Quando o motor For aquecer Desliga O motor Espera esfriar E se desloca Um pouquinho mais E assim Vai até você Conseguir chegar Num local Que dê sinal De celular E você consiga Chamar um reboque Ou um socorro Tá bom? Primeiro passo é esse Tá bom? Então É Pode ser Né? Nesse caso Como eu já falei Que a água Tá no nível Tudo no nível E tá aquecendo Então pode ser A bomba de água Quebrada Como eu já falei Pode ser também O eletroventilador Do radiador Sem funcionar Tá bom pessoal? Então E pode ser Válvula termostática Travada Tá certo? Então vai ser Quatro coisas Que podem fazer O seu carro aquecer Primeira delas Nível da água Baixa Por conta De vazamento Segundo Bomba de água Quebrada Terceiro Válvula termostática Travada Válvula termostática Descarra frio Aqui ó Tá certo? Travada E quarto É o ventilador Do radiador Sem funcionar Tá certo pessoal? Pode ser isso aí Tá ok? E por que Que o ventilador Do radiador Pode estar Sem funcionar? Por um problema Dele Ou por um problema De temperatura O sensor de temperatura Por exemplo Se estiver marcando errado Se estiver retardando Demais aí Né? Ou a temperatura Para a central Acionar aqui O ventilador Tá certo? Ele pode estar trabalhando O sensor de temperatura Errado né? E aí O ventilador Pode não funcionar E o carro aquecer Tá certo? Então esses quatro Principais aí Coisas faz aí O carro aquecer Tá certo gente? Então muito cuidado Para observar Tá certo? Agora O problema desse carro aqui Certo? Sabendo já Tudo que pode fazer Qual é o problema Desse carro? O problema desse carro aqui Pessoal É justamente O ventilador do radiador Que não está funcionando Percebam aqui Se você Você que tem C3 Tá? Da forma original Normalmente Ele não é para ter aqui Essa adaptação Fizeram aqui Uma adaptação Colocaram um cebolão Tá? Por fora aqui Para fazer o ventilador Acionar Esse cebolão Aciona o relé Do ventilador E o relé Do ventilador Por sua vez Aciona o ventilador Tá? Certamente Deu problema Nesse sistema E acharam mais fácil Fazer essa adaptação Eu teria Tentado consertar Tentado não Consertado E deixado da forma original Tá? Mas fizeram Preferiram fazer Essa adaptação Mas o foco Aqui não é esse Seu foco Aqui é o carro Aquecer Então O problema desse carro É o que? O ventilador do carro O que é que está acontecendo Com esse ventilador? Certamente As escovas dele Estão curtas Tá? Estão desgastadas Pelo tempo É de uso E aí tem horas E aí tem horas Que o ventilador Funciona E tem horas Que não Tá certo? Até se eu der uma pancada Atrás do ventilador Ele funciona Tá? Ele funciona Ele não vai ter força Para girar Numa velocidade Que deveria girar Tá? Para esfriar O Discipar o calor Do leito Do arrefecimento Que está dentro Do radiador Tá? Mas ele funciona Você percebe Que ele funciona Eu fiz o jump Aqui Liguei já Eu fiz a função Aqui como se fosse A função Do cebolão Eu fechei o circuito E o relé Está ligado Mas o ventilador Não está funcionando Era para estar funcionando Aqui Então eu vou tentar Aqui Dar uma pancada Aqui atrás Eu vou dar uma pancada Aqui atrás Do ventilador Para vocês verem A gente vai ver junto Aqui se vai funcionar Ou não Deixa eu ver aqui Se eu consigo Deixa eu dar uma pancada Aqui atrás Do ventilador Vou usar essa Vou dar aqui Vou tentar dar aqui É realmente Tem hora que ele funciona Ó gente Tá certo Vocês viram aí O que aconteceu Né? O ventilador Agora está funcionando Eu vou tirar O jump Aqui E vocês vão ver Que o ventilador Vai parar Ó Tirei o jump E o ventilador Parou Tá? Por que que isso ocorre? Justamente Por conta Do mau contato Das escovas Do ventilador Estão curtas Tá certo? Então Qual é a solução Aqui para esse problema Desse C3 Ano 2006 Que está com esse problema De aquecimento Aqui Qual é a solução Para ele? Substituição Do ventilador Do radiador Ou recondicionamento Tá bom? É O que é que eu aconselho Mais você fazer? Gente Se você puder Se você tiver Com condições Eu sei que não está fácil Para ninguém Estava financeiramente falando Mas o bom É você fazer um esforço Mais Colocar um ventilador Novo Comprar um ventilador Novo E colocar Tá certo? Hoje A gente está em 2021 Um ventilador Desse vai estar Custando em média Entre Dependendo da marca Tá? Entre 600 E 800 reais Aproximadamente Dependendo da marca Dependendo da marca Dependendo da região Do país Que você esteja Da cidade Que você esteja Do vendedor Então vai estar Entre esses valores 600 e 800 reais Podendo ser um pouquinho Menos Ou um pouquinho mais Tá certo? Caso você não possa Uma boa opção Que eu inclusive Já fiz muito isso E nunca tive problema É recondicionar Agora lógico Recondicionar Nunca é Que nem novo Igual novo Novo é novo Mas recondicionando Fica muito bom Tá bom gente? Fica muito bom mesmo Então o que é Recondicionar Um ventilador desse? É você abrir o ventilador Trocar os rolamentos Trocar as escovas Fazer o teste Do induzido Tá certo? E remontar Ou seja Abra o ventilador E troca as peças Que estão ruins Ou que estão desgastadas Tá? Coloca tudo novo E fecha outra vez Você vai recondicionar Vai botar ele Para funcionar de novo Tá bom? Todas as vezes Que eu fiz isso Gente Nunca deu problema Tá certo? Rodou muitos anos Depois Mas assim Nem sempre Você vai ter Um profissional Que faça isso Aí na sua cidade Tá? Vai também Tem isso aí também De você encontrar Um profissional Uma pessoa qualificada Que consiga fazer Essa questão do ventilador Aqui eu tenho um parceiro Tá? Não é eu Eu Sérgio Particularmente Que faço esse serviço Eu tenho um parceiro Que trabalha com Enrolamento De motor Com induzido E ele faz esse serviço Para mim Tá? Eu levo o ventilador Eu entrego para ele E ele abre o ventilador Troca tudo novo Bota tudo novo Tudo que está ruim Ele troca Coloca Me dá a garantia Tá? E me devolve o ventilador Perfeito Outra vez Tá bom? Então É o que vai ser feito Nesse ventilador Eu já tinha Conversado com o proprietário Do carro Ele optou Por recondicionar Tá certo? Divido as condições financeiras Realmente ele optou Por recondicionar Mas vai ficar muito bom Então o que acontece Quando eu fizer o serviço Eu agora vou tirar Esse ventilador fora Quando eu fizer o serviço Eu mostro para vocês outra vez Vou fazer o jump Quando eu fizer o jump Vocês vão ver Que ele já vai funcionar Imediatamente Não vai ter que dar pancada Atrás dele Para ele poder funcionar não Tá bom? Então o caso desse carro É isso Tem horas que o ventilador Funciona E tem horas que não E agora ele parou de vez E só funciona com pancada Então aí o carro aquece Quando o ar condicionado Desse carro está ligado O ar condicionado Desliga sozinho Porque o carro Quando ele super aquece O sistema do carro Entende que o motor aqueceu Ele vai fazer o que? Ele vai entrar no modo De emergência Em recovery Então ele desliga O ar condicionado Para que? Para ter a peso do motor Para ter a carga do motor E o motor não aquece Tão rápido Como se Quando ele aquece Quando está com o ar condicionado ligado Então se você ligar O ar condicionado do carro Ele pega um peso O motor vai aquecer mais rápido Então O sistema sabe disso Desliga o ar condicionado Então quando eu Colocar o ventilador Para funcionar aqui Normalmente Já vai voltar tudo ao normal O ar condicionado Já não vai desligar mais Já vai ficar tudo certinho Beleza pessoal? Então agora eu vou desmontar Isso aqui Quando eu desmonto Eu mostro para vocês Ele na bancada Fora na bancada Olha pessoal Só mostrando aqui Mais alguns detalhes Para vocês De como remover O ventilador Do radiador Eu Afastei aqui Tirei Soltei o protetor de cárter Como vocês podem ver Tirei apenas 3 parafusos Girei Foguei isso daqui Girei para cá E deixei aqui Então você pode remover totalmente Ou você pode fazer Do jeito que eu fiz aqui Tá bom? Das duas formas Aí vai dar certo E aqui Soltei aqui Mangote inferior Tá certo? Porque Esse mangote inferior No lugar Ele Dificulta De a gente Puxar o ventilador Aqui para fora Eu já tirei Como vocês podem ver Eu já removi o ventilador Tá aqui o fiozinho solto O chicote elétrico O plug que liga no ventilador Tá? Então eu removi aqui O mangote Para eu conseguir Fazer isso aqui Afastar isso aqui E puxar o ventilador Por baixo Tá bom? Porque o ventilador Vai ficar topando aqui Nesse cilindro de embreagem Entre o cilindro de embreagem E entre o mangote Vai ficar atrapalhando Essas duas coisas Então tirando o mangote Já facilita bastante Para você abrir espaço Para conseguir tirar o ventilador Tá bom? Dreinei aqui O aditivo Que estava no sistema Aparei aqui Em vasilha Em balde Para reaproveitar Beleza gente? Por cima Dá para tirar Dá para tirar também Tá? Por cima também dá para tirar Agora só que também Tem que tirar o mangote Lá superior Aquele mangote lá Tá? Se não tirar o mangote Ele fica com muita dificuldade Ele fica topando E não sai Acaba até Que você pode até Quebrar a grade Ou pode até machucar Ou ferir Ou furar mesmo O radiador aqui Forçando Então de todo jeito Tem que tirar o mangote Ou o mangote inferior Ou o mangote superior Então nesse caso Quando tem que tirar o mangote Né? Eu preferi tirar o de baixo Porque fica mais fácil Para eu drenar Para eu reaproveitar o aditivo Né? Tirou o mangote aqui Coloca um balde aqui embaixo A para tudo É muito mais fácil Tá certo? Só para você soltar um lado Não precisa soltar os dois E puxa o ventilador por baixo Lembrando que tem que soltar Os dois parafusos Lá em cima do ventilador Tá? Ele tem dois parafusos ali E dois pontos de fixação Ó Tá? Tem que soltar Para poder conseguir tirar ele Então deixa eu mostrar aqui no chão Ó Ó Os dois pontos de fixação Tá aqui ó Aqui ele pega um parafuso Né? É um parafuso de 6 milímetros Rosca rápida Desse outro lado aqui Ele pega o outro Tá certo? Removi os dois parafusos Aqui é para ter um resistor Não tem mais Né? Foi adaptado Como eu falei no início do vídeo Eu mostrei Que tinha sido feita Uma adaptação ali Com o cebolão Tá certo? Soltou esses dois parafusos A parte de baixo Ele é apenas encaixada Essa parte de baixo aqui Encaixa no suporte Que tem no radiador Puxou Ele sai tranquilamente Tá certo? Então agora o que eu vou fazer Eu vou levar o ventilador Certo? Para esse parceiro lá Né? Nosso Para fazer o recolhimento O recondicionamento Abrir o ventilador E trocar rolamentos E escovas Fazer teste de induzido Ou seja Dá uma geral Deixar tudo novo Tá bom? Então quando voltar Eu mostro para vocês Né? Se bem que não vai dar Para mostrar muita coisa Porque vai ser dentro Aqui né? Na parte de dentro Não vai dar para mostrar Tá? Vai dar apenas para mostrar o teste Eu vou instalar no lugar E fazer o teste O mesmo teste que a gente fez no início Né? Eu vou jampiar lá Os dois fios Né? Do cebolão E a gente vai ver que imediatamente Quando eu jampiar Ele já funciona O que não estava acontecendo Ele estava jampiado E o ventilador estava parado Só funcionou depois Que ele deu uma pancada atrás Né? No fundo dele Ele aí foi que voltou A funcionar E ainda assim Não era na velocidade Né? Na velocidade normal Que deveria funcionar Beleza gente? Ó pessoal Voltando aqui Já para mostrar Para vocês Como ficou aqui A instalação do ventilador Certo? Percebam que a imagem Está um pouco diferente Porque já é noite A gente começou a executar O serviço A parte da tarde Né? E aí não deu tempo De fazer ainda Durante o dia Já anoiteceu Por isso que está Aí a imagem diferente Mas eu já instalei Como vocês podem ver Aqui o ventilador Aqui está desplugado Os dois fios Ó E agora eu vou fazer o jump Eu já liguei lá a chave Né? De ignição no primeiro estágio Eu vou fazer o jump E vocês vão ver Que agora o ventilador Vai funcionar Antes não Antes eu jumpiava Colocava o jump Ligava um fio De um fio para outro aqui E o ventilador Não funcionava Quando eu dava A pancada nele Ele funcionava Mas ainda assim Funcionava muito lento Vocês vão ver Que a velocidade Do ventilador agora Está outra Está uma velocidade muito maior Né? O giro Né? A rotação do ventilador E vocês vão perceber Que imediatamente Ao ligar aqui Jumpear Ele já vai funcionar Tá bom? Lembrando que esse jump Que eu faço Quando eu jampeio aqui Eu estou fazendo A função aqui Do cebolão E quando eu jampeio O cebolão Ele ativa o relé É um relézinho Que foi instalado Por fora Né? Do ventilador E o relé Por sua vez Aciona O próprio ventilador Beleza? Então eu vou fazer O jump agora Para vocês verem aqui Como é que vai Vai funcionar Pronto pessoal Então deixou aqui Estou com a lanterna Aqui também De testa Para facilitar Quando eu ligar aqui Eu vou ligar agora Vocês vão ver Que ele vai funcionar O ventilador Tá vendo? Quando eu coloco Ligo o fio É bem prensadinho Aqui Eu estou tendo Uma dificuldadezinha Para colocar os fios Mas Vocês já viram Aqui em cima Tá vendo pessoal? O fio Fio Conectado Olha agora A rotação do ventilador A velocidade Dá até para ouvir O barulho do ventilador Antes não dava Vou tirar aqui O jump agora Vou desligar Vai funcionar Tá certo? Então percebam aí A diferença Que ficou muito grande Do que estava antes Do funcionamento Que estava antes Tanto a rotação Tanto a rotação Como ligou Jumpeou E imediatamente Funciona Tá bom pessoal? Então Era isso Que eu tinha Para falar Para vocês Para mostrar Para vocês Aí Tá pessoal? Eu espero Sim De coração Que eu tenha Conseguido Ajudar De alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir Te ajudar Por gentileza Deixa seu like Para a gente Ele é importantíssimo Tá bom? Se inscreve aí No canal Se você é novo Se você está chegando agora E não esquece De ativar o sininho Das notificações Para o YouTube Te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Tá bom? Compartilha também Nossos vídeos Com amigos Com parentes Tá certo? Lembrando aí Que na descrição Desse vídeo Eu vou deixar Um link De um curso De mecânica De automóveis Para iniciantes Tá bom? Para você clicar Nesse link E conhecer sem compromisso E ver se é para você Tá certo? Quando esse vídeo Estiver encerrando agora Vai abrir aí Mais três miniaturas De vídeos Sobre esse tipo De carro aqui Exatamente sobre ele Mais dicas técnicas Para vocês Você pode clicar Em qualquer um Desses três vídeos E assistir E aprender Um pouco mais Tá certo? Lembrando que No card Também no lado direito Da sua tela Na parte de cima Da parte superior Tem uma bolinha branquinha Que é o card Se você clicar Em cima desse card Aparecem mais cinco vídeos Também sobre esse carro aqui Tá bom? Aqui mais informação técnica Para você Beleza gente? Agora Eu agradeço a vocês Tá? Mais uma vez Muito obrigado Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo